O que você espera da atuação de Almir hoje? Uma porcaria. Aqui o homem só vai falando demais. Fala, fala e não joga nada. Fala, fala e não joga nada. O que você espera da atuação de Almir apitando? Não sabe jogar, não sabe apitar, não sabe porra nenhuma. Eu não sei se ele é pior jogando ou apitando. Pensa morrinha. Fala, pega a bola. Fala, fala. 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 Fala, assim, Almir. Fala, Almir. Fala, Almir. Não é Almir, Almir. Não é Almir assim, Almir. Não é Almir! Lá Almir aqui, ó. Assim. Eita miséria! Eita miséria! Tá o que? Tá o que? Tá o que? Tá pior do que o homem desse jeito! Quem tá pitando é esse! Não tá pitando mercadinho, ó caralho! Porra! Ei! Não tá pitando de porra nenhuma! Eu tô pitando eu, caralho! Ei! Eita miséria! Eita! Palhaço de um lado e palhaço do outro! Palhaço de um lado! Porra! Porra! Eita miséria! Valeu, pobre, tu! Porra! Eita... Uma merda, uma merda, uma merda.